Eu quero vibração aí, emoção ó Bora mexicano Bora parceiro Bora parceiro Bora parceiro Para esquerda 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 Para em cima do prédio Não abre, não abre Abriu É a tropa porra, é isso aí caralho Ai caralho eu não vou sair Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui